claquete cê tá indo pescar cara? tô com a vara armada, falta um lago só falta uma minhoca? eu tenho uma minhoca eu tenho uma minhoca opa fiquem espert meu filho, o que que cê tá querendo aqui mesmo? eu tô querendo pólvora pólvora pra que? se eu sou o creeper rosa e se você me der pólvora eu vou ser meio que seu tá vendo? muita coisa errada no Spinecraft primeiro é pólvora pra criança não pode não pode segundo, a criança vai ser sua escrava, branca não pode não pode terceiro, qual seu nome? Gabriel porque estamos aqui com o Gabriel, a gente não perguntou o nome dele ainda eu tô com dois, é, ingressos e eu preciso vender um, entende? opa o pessoal ingresso do Game Arts o Game Arts aqui com o nosso Anime Arts 15 reais mais barato na portaria na portaria 20 foggio córomo vamos de novo aqui, no Anime Arts Ou é anime art ? ou é anime art é anime art ou anime art ? É aquele evento de artes lá. Primeiro dia. Sábado, sábado de sol. Aluguei o caminhão. Pra levar a galera. Péus, péus, péus. Péus pra baixo. Péus pra baixo. Péus pra cima. Péus pra cima. Péus pra YouTube. Péus pra cima. Mucca! Mucca! Mucca Muriçoca! Mucca! Fora jovem! Beleza mano! Beleza mano! É o Mucca Muriçoca, não acredito nisso! Cara, por que? Fala ai no meu... É o velho dos porão. O plural é esse mesmo cara. Cara, por que que você é Mucca Muriçoca cara? Você gosta de picar? É, eu gosto de uma picadinha. 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 Eu acho para também no sangue. É, e eu gosto de levar a picada também. Uhuuu! Esse é o Mucca Muriçoca. Já foi picado aqui alguma vez? Cara, ainda não. Tô procurando alguém aqui, mas tá difícil. Não olha pra mim. Mas você... Mas o cara tem olho azul, o cara é mais bonitão. Então vamo lá, vamo lá. Se fosse você eu pegava ele. Vamo lá, vamo lá. Dá um abraço a nós três aqui. Novo cara. Dá um abraço aqui. Olha, eu adoro esses velhinhos galera. Os cara é velho. Os cara faz a edição treta mano. Edição dos cara é treta, velho. Olha... Chocolate! Valeu! É nóis galera. Valeu a força aí pra todo mundo. Like favorito no canal aqui dos velhos. É nóis! Ei, ei, rapidinho, rapidinho. Você é com o Tomb Raider? Sim. Valeu! Então estamos aqui. O Master I. Qual que é o seu lema? Eu não tenho lema. Uju Style. Estilo Uju. Ju o que? Uju. Uju estilo. Você é Junior é isso? Escorpião Rei. Escorpião Rei da onde? Você é rei do que? Eu sou o rei dos escorpiões. Uuuu. Vocês podem ver que ele tem um escorpião aqui na armadura. Na armadura. Então ele é o rei. Tem que tomar cuidado. Pode picar. Não, eu não quero picada nenhuma cara. O Gelau. E aí, beleza? Beleza mano. Dourou. Rap. Isso aí. Rap não mano. Funk. O que então? Rock. Rock. Estamos aqui com o... Caçador de recompensas. Como assim? Você caçou as recompensas por aí? No momento, com a campanha de desarmamento eu estou desempregado, tá ligado? Estou aqui fazendo hora, bancando meu cosplay. A vida é dura pessoal. E por que você está com esse machado, esse escudo aí? Você precisa disso? Eu achei que era um investimento, tá ligado? Valeu, valeu. Valeu caçador de recompensas. Obrigado. E você? Quem que é? Essa. Do Fairy Tail. Ela entende de espada. Não entende? Fala aí. O que você está achando desse calor aqui cara? Tá quente. Muito quente. Fica essa roupa aí. Mais quente ainda. Ela não tá com calor aqui ó. Você se machucou aí menino? Por que você tá com... Ah, não. Eu tenho uma parte de falar do centro. Não precisa. Não. Você não tá machucada. Sem farol ou dá acidente. Que ranking que você tá já? Prata 5 ainda. Isso é bom? Não, isso é uma merda. Pelo seu cosplay é legal. O que você vai fazer mais nesse castelo? Não sei. Eu vou começar... Eu acabei de começar aqui. Tá ficando bonito, viu? Tá ficando grande já. Essa bola de futebol aí é o que você tá se inspirando pra fazer o castelo? Uhum. O escorpião rei vai morar aí também? É. Você já trouxe bastante dinheiro aí? Já tirou o escorpião do bolso? Já. Distribui aí pela galera. O rei tem grana, né? Tem que tirar o escorpião do bolso. Pode ficar lá, guarda. É. Então a gente tá aqui com gente da alta escala. Tão aqui com a Gabi. Oi, tudo bom? É Gabis ou é Gabi? Ou é francês? Pode ser Gabi, mas é Gabis ou é Gabis. É Gabis? Tão aqui com um subtenente também, né? Uhum. O que vocês tão achando aí tão satisfeitos com o filtro do trabalho árduo de vocês? Muito. Você tá gostando do trabalho do pessoal aqui da imprensa? Ah, podia melhorar um pouquinho. Muito ultrapassada. É, eu vou trazer uns jovens aí hip-hop, trazer uma galera da MTV também, que tal? MTV é mais jovem, né? Não tamo acabado também, né? Você é um cientista? Sim. Isso foi esperando que deu errado? Não, essa deu certo. Você é que nem um prego enfiado em você mesmo? Ah, um. Sempre bom, né filha? Oi. Aqui, ó. Oi. Vamos separar por partes. Deu errado. Deu errado. É. Falta que deu merda. Você é cosplayer faz tempo já, Geraldo? Não. Quanto tempo? Um dia. Um dia. Ah, então você é iniciante, debutante aqui? Isso aí. O que você tá achando de ser um cosplayer? Legal. É glória, assim, é fama. Não gosto de fama. Homem quieto. Derrubaram tinta vermelha no seu cabelo. Não, não, eu nasci assim. Ah, você nasceu assim. É, é um preconceito? Não, nem. Um preconceito. Eu tenho a soul. Isso aqui é astigmatismo, isso aqui é miopia, isso aqui é estrabismo, isso aqui é... Cada um tem um problema. Todos eles. Você tem um numa calça também? Daí cada vez você decidir. Fala aí, Frank Stein, você é austríaco? Não. Você é alemão? Não. Que porra de nome é essa? Não tenho a menor ideia de onde vem isso. É a primeira vez que você vem nesse evento ou você tá sempre por aí com esse negócio na cabeça? Não, eu tô sempre por aqui, mas sem um negócio na cabeça. As outras vezes você vem sem nada então? Não, vi de roupa só. Pelo bem da humanidade. Bate-se os dois campeões. Eu não enxergo. Fora-se! Matou! Fatal! Fatal! Não! Jaleco gasto, já puíra que você tá, cara. Tá tendo a remendar tudo. Já que o jaleco é meu mesmo, eu tive que destruir o jaleco. Estudante de medicina, você fudeu com seu jaleco. Fora-se. Agora eu sou Frankenstein. Aí vai ser da hora eu entrando na aula segunda-feira. E aí, professora? Querem fazer um apelo aqui pro pessoal? Tem muita sala legal que tá a programação bacana. Tem as salas de jogos. Mini Party, PS Party. Tem as salas de exposição de filmes. Tem Harry Potter, Supernatural, Jogos Vorazes. Tem muita sala bacana com bastante coisa pra fazer. Você pegar um tempinho pra visitar tudo. Olha, bem aproveitado o evento. Muita coisa legal. Tem muita sala legal pra ir. Então não perca tempo, hein? Vai, sai daí agora. Bom, você já deve ter vindo aqui no evento. Então, esquece o que eu falei. Ai, desculpa aí. A gente já falou com você outro dia no BGS, você lembra? Lembro, cara. Tô lembrando. Então, você é o Conrado, né? Acho que sim. Por que você tá preso? E aí, o que você fez? Translediu a lei aí? Você pisou na grama? Rapaz, foi por causa de uma menina aí. Eu achei que eu podia abraçar ela por causa da plaquinha, mas parece que ela não tava muito interessada. Você só abraçou. Sério que você foi pra você? Só abraçou. Porque a gente conhece você, Corrado. Você come quieto. Eu abracei, eu juro. Abraçou o Pelado. Você tá me constrangendo, rapaz. Corrado, fala do seu canal aí. Como que tá o seu canal? Planos pro futuro? Acho que é continuar no caminho que eu tava. Só trazendo jogos indies aí pro pessoal conhecer. Esse é o foco do canal. De quem quiser assistir, quem quiser conhecer alguns novos, só passar lá. Então passe lá na cabana do Conrado, depois que ele for preso, né? Ninguém vai pagar fianço pra você. Eu tô fazendo minhas ligações já, meu advogado tá a caminho. Tô esperando ele chegar. Pede pra trazer aquele bolo, sabe? Tá ligado? Aquele bolo. Sim, pode deixar. A gente divide aí depois que desligar a câmera. Dividi... Dividi nada com o Conrado, cara. É abusador sexual. Obrigado, Conrado! F submitраial online o vídeo? Música F sim. Impr cog. É claro que eu usei os meus poderes com o Kong, mas eu não trapacei não. Ele embriaga seus adversários pra que elimine uns aos outros. E no Yasha! Sinto muito, mas infelizmente eu não conheço ninguém tão deprimente quanto você. Broco cara, quem é que eu sou com você? Ai, olha só que coisa! Eu joguei tanto Pokémon que acabei ficando com a voz do Ash! E agora? O que que eu vou fazer? Cara, você tem que parar de jogar Pokémon, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. É mim? Claro, claro. Olá, qual é a sua voz? Olá, tudo bom? Você tá com algum problema? É a minha voz, cara. Pera aí, eu vou te ajudar, então vem cá. Passou, agora... Ih, cara, eu mudei pra mim. Pera aí, tô... Pronto, tá tudo bem. Bora, filha, cara. Esse cara é pera. O cara da voz aqui, o cara é pera. Esse é o cara da voz. Vamos sentar. Opa, pode ser ainda, senta no sofá do velho. Opa, deve ser o seu filho. Ele tá aqui com o quem? Fábio Luceno. Todo mundo conhece a voz, mas por que a gente conhece a cara? Filma essa carinha. A gente ainda tá bonita. Tá linda, mas... Vai, Fábio, todo mundo te conhece pelo Ash, né? Mas que outros personagens aí que você fez? A gente tem por aí, do Dragon Ball, do Shin, do Império. Tem o Witch do Grit, o Mirok, do Miyasha. Chorando a Samabura. Kunti Fujiô, Kunti Fujiô. Tem coisa infantil também. Tem o Mr. Maker, tradicional. Tem o Zac Efron. Zac Efron. Você não usa a sua voz aí pra ele e as suas aí? As suas do... Ah, Samabura de Filho, do Dragon Ball. Essas coisas não. Não, do Dragon Ball. Não usa a voz pra seducir. Não, muito pelo contrário. Às vezes a vida derruba, né? Ah, é a voz do Ash, tá? A voz do Ash. É. O pior é pra tudo, né? Mas você nunca usou a sua voz pra seducir, não? Já que você que tá lindo. Às vezes eu usei isso pra ajudar alguns pais com problemas de educação com as crianças. Falaram, pô, obedece seu pai, eu vou parar de ir pra chover. Aí quando eu faço a voz do Ash, as crianças acabam obedecendo aí. Olha, super parque, hein? Boa metodologia. Bom metro, né? Um metro só pra durar mesmo. E pra jogo assim, você já chegou a fazer uma dublagem pra algum jogo? Eu fiz o Team do Grand Chase. Fiz um Fable Journey de Xbox 360. Tem um de dança também, né? Então, Fábio, fala pra gente o que você mencionou aí de Igor, do Fleet. Fleet é um anime que meio milhão de pessoas que já viram. Mas grande parte dessa galera viu na internet, versão direta, original. E isso aí não é uma coisa legal, uma coisa que dá uma muita difundência. O que você acha? Hoje é uma questão de escolha, a gente tem as possibilidades. Nesse caso em particular, não houve a escolha. Eu acho que se você tem a opção, ok, assiste o que quiser. Mas o Fleet a gente comprou a série enorme. A gente comprou 90 episódios. Eu acho que se a pessoa quiser assistir o centésimo, décimo episódio de particular, eu acho que isso não aconteceu. Você acha que isso prejudica de alguma forma? Mais uma questão do fã que quer ter um produto e não tem. Ele quer ouvir. Quer dizer, ele não quer clicar em legenda. Ele quer entender esse processo. Então, acho que mais uma coisa de um cara que quer ter um produto, ele tem que ficar uma missão de interesse, é o que ele achava que ele tinha que fazer. Obrigadão, Fábio. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer. Até mais. E vai lá, arrebenta. Boa sorte. Fala pra acessar o véio do porão, que é o voz do oeste. Boa sorte. Você tem o véio de onde? Só isso. Acesse aí o véio do porão, então. Só isso. É isso aí. Boa sorte. Você que é pra Tomb Raider? Sim. Valeu. Gabriel, 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 Gabriel. Você lembra do Yoshi? Yoshi. Eu sempre quis perguntar, o que você estava fazendo lá atrás do terrorista? Yoshi! Yoshi! Porra, eu queria dar um monte de impostor. Eu vi vocês lá viajando, deu o que deu. Você gosta de ficar entrometendo aí nos vídeos dos outros? É, adoro, meu. Yoshi! É, esse é o Yoshi, pessoal. Vocês fizeram isso comigo, véio. Eles fizeram um monstro na escola. Apareceu no nosso vídeo e já era. Apareceu no nosso vídeo e já era. Pipi, Pikatinho. Obrigado, Yoshi. Valeu, cara. Curti aí. Boa, galera. Xerigami da onde? Você tá chocado? Por que seu cabelo tá assim? Você tá chocado, então. Ontem você comeu pizza e colocou a azeitona no olho? Não. Esse é meu olho mesmo. Você tem o olho de Xerigami? Quanto ano que essa galera toda aí tem de vida, então? Porque ele tem um minuto só. Fica esperto, cara. Alguém vai te matar. Aquele cara ali, assassino. Você é o Neymar? Não. Você é o Nino? Também não. Ah, você é o Draco. Quase. Você é um unicórnio. Unicórnio. Charlie. Charlie. E o que você tá na boca aí? Dentes. Eu sei que você não tem, mas ele tem pelo menos. Posso fazer janela? Olha, o Janelinha. Copaia, velho. É, eu sou bom. Janelinha é coisa de viado. O Neymar mora aí também? Vai ser o castelo do Neymar. O que você tá achando do evento aqui? Muito bom, muito bom. Só acho que falta mais cosplay. Falta mais Neymar. Tá faltando cosplay pra você morder? Mulher, né? Cuidado que ele morde, hein? Cuidado, meninos. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é que tá grudando as coisas a mim? Quem que é você? Eu sou o príncipe do catamare. O que é um catamare? Catamare é essa bolinha aqui. Ela vai grudando nas coisas e vai ficando cada vez maior, 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 maior. Coisa que vai ficando cada vez maior conforme vai rolando. Não é exatamente aquilo que fica maior, que você tanto gosta. Mas é uma outra coisa também que fica muito grande. Eu vou perguntar a sua. Quantos anos de vida ele ainda tem? Quantos minutos? Ele ainda tem dois anos de vida. Eu vou pra Disney, eu vou pra Las Vegas fazer tudo que eu tenho que fazer. Vai pra Alaska também. E os humanos tão interessantes? Quintel, quintel, quintel. Não. E você tá procurando um professor pra dar uma maçã a isso aí mesmo? Você vai comer aí depois então. Vixe, filabóia. Filabóia. Você seria parede do Teletubbies? Por que você tem essa antena? Eu fui expulsa do Teletubbies. Fizeram sacanádico mesmo. Esse daqui é o meu cousin. Qual que é o nome do cousin? Esse daqui é o cousin das estrelinhas. Detalhe, detalhe. Eu não lembro o nome. Eu tenho mais de 100 primos. Eu vou lembrar de todo mundo? Tem um antiricãs, né? Seus avós são... Sapeca. Oh, com certeza. Vamos brigar então. Muito obrigado. Bom dia, meu moçapada. Bom dia, gozo. Expectativa. A necessidade... É isso aí, malandragem. Esse é o programa Chapa Quente. Dá uma porra, tá alandando na casa do capeta. Horrício. Seu chassato vai queimar no leque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, aê, aê. Aê, o grande bolsa. Isso aí. Pai, você tem só uma árvore de Renato, cara. Quer dizer que, então, vocês contrataram mais dois meninos aí, cara? Era só árvore de Renato antes, né? A que, cara? Vocês contrataram mais dois aí pra fazer uma suruba aí mais um salvagem? Suruba, meu? Você é velho, você tá tomando viagem. Eu não tá, não. Tá claro, mano. É. Você não tem como, cara. Tem outra dica? Eu não, meu. Eu sou super potente. Inclusive, eu com meus oito centímetros de pizza. Oito é muito. É isso aí. O cara arrebente então, hein? Vai, mas e o, e o, e o cara lá? E o Joselito? Você arrebenta também? Pô, meu irmão. Pô, cara, mano. Pega. 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 Não. O malandro é o malandro, não é? O malandro, carioca é o calção mais malandro. São paulistas do cara. Carioca é o miltonio e ladrão. Também. Cuidado que a gente rouba tudo aqui, compadre. Eu sou muito doido. Para que time você torce aí? Porra, não gosta de futebol não, meu irmão. Achei que era um time especial aí, mas é amigo. Achei que era um time especial aí, mas é amigo. Achei que você trabalha no gelo, né? Fala no gelo, meu irmão. Estão viajando, meu irmão. Você é Flamengo, meu? Ah, não é Flamengo, meu? Olha lá, revelações aqui. Irmão, não quero falar de futebol não. Eu sou Flamengo, cara. Melhor do Brasil aí, ó. Ex-campeão, cara. Achei que foi São Paulino, mas vamos lá. Como é o nome desses personagens? Olha aí, meu. Olha aqui, meu. Olha só, meu. Sou do clube dos minigameiros, mas também sou bem maloqueiro, hein, meu? Cara, ele é coentiano. Não mexa comigo, não, meu. Eu estou sentindo uma treta. Demonstration Não mexa comigo, não, meu. Não mexa comigo, não, meu. Ex-campeão, meu. Então vamos lá. Veja aí! Porra! Pereira a boca que me dá pra ir! Vai! 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 Pra essa menc suc— E aí, meu, vai lá, se inscreve lá no Velhos do Porão, da hora. Parada, cê viu o Alan? Um, dois, três, claquete, claquete, pão, pão, pão. Alan, o que cê achou do Django? É o Alan filmando, livre. Toma, o que cê? É o seu pedido, um atleta! Chuch, 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 chuch. Chuch, 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 chuch. Chuch, 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 chuch. Pusto, supi, no, puto, chuch. Chuch, chuch. Tchau.